Aqui ó galera, não marca a velocidade e o ponteiro da gasolina fica como se não tivesse nada de combustível A gente está ali ó, 56 por hora e não marca a velocidade Fala galera do canal, hoje vou dar uma super dica aqui ó pra vocês Tô com esse Golf aqui ó, 1.6 né, é o motor EA111 né Ele tá apresentando o seguinte problema aqui ó A gente liga o carro né, e anda com o carro Só que não marca a velocidade aqui ó, a velocidade não sobe E o ponteiro da gasolina ele fica subindo e descendo, subindo e descendo sozinho Independente da quantidade que tenha de combustível no tanque Ele sobe e volta pra reserva, e fica na reserva, e sobe e volta né Aí ele tá apresentando esse problema aí Eu vou mostrar pra vocês o que que é né O problema aí É o seguinte ó, essa peça aqui ó Essa peça aqui ó, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Qual que é né O defeito O defeito é esse aqui ó, é o sensor de velocidade ó Do veículo ó, que ele se encontra aqui atrás ó, vou botar aqui mais perto aqui ó, pra gente ver se consegue enxergar ele Aqui ó, ali é um conector ó, ele tem uma chavezinha torx dessa, vou botar mais perto aqui ó, pra gente poder perceber Esse aqui ó, esse aqui ó, esse aí ó, é o sensor de velocidade ó, aqui ó galera ó Não marca velocidade e o ponteiro da gasolina ó, fica como se não tivesse nada de combustível ó A gente está ali ó, 56 por hora ó, e não marca velocidade Aí é só a gente substituir essa, essa peça ali né E já vai voltar a funcionar, eu vou trocar aqui e vou mostrar pra vocês Aqui ó galera, já tô com o sensor aqui ó, já comprei ele, vou mostrar aqui ó É esse aí o código dele né Abrir aqui ó, aí a gente vai ver como que é o sensor aqui ó Olha só, é esse aqui ó Sensor de velocidade ó Ele é um plugzinho ali ó, com três encaixos ali ó Isso aqui vai na parte ali do motor e é preso aqui ó com um parafusinho É um Torx 10 ó, eu vou tirar ele ali Vou mostrar pra vocês, vou mostrar como a gente tira ali também né Lá, lá atrás dele tem a chavezinha, a gente tira primeiro o plug ali né É só colocar uma chavezinha de fenda dentro ali do encaixe dele e puxar pra cima e ele já sai o plug E depois a gente só frouxa lá o parafuso né, pra poder tirar o sensor Aqui ó galera ó, com uma chave Allen 9 ó Então vai focar ali Mas é essa daqui ó, Allen 9 A gente vem aqui por trás ó Tira o conector ali ó E coloca a chave lá ó E aí só gira e já vai frouxar né Já deixei ele frouxo ali, agora eu consigo tirar com a mão Eu vou girando o parafuso com a mão ali ó E aí é só tirar o parafuso e depois puxar a peça Só que geralmente a peça fica praticamente colada lá né Porque geralmente é peça original do carro ainda né Dura anos isso aí Aqui ó, tirei o parafuso, aí é esse aqui ó A gente já deixa separadinho Tentar puxar com a mão mesmo É não, com a mão não vem mesmo Aí galera ó, consegui tirar Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Ele se desmanchou ó Ele saiu primeiro essa parte aqui ó Eu puxei e saiu bem facilzinho essa parte Só que a parte que fica lá no motor mesmo é essa daqui ó Isso aqui fica na parte de dentro do motor ó Deixa eu ver aqui ó, a vedação ali ó Cheio de terra Essa daqui demorou pra tirar Não vou mentir pra vocês e dizer que foi facilzinho Não foi não Eu puxei aqui ó com um alicatezinho de corte ó Coloquei aqui ó E fui sacudindo ele Mexendo assim ó bastante Até ele dar uma afrouxada lá E sair daí Aí Aí ele saiu Aí eu consegui tirar ele ali Aí ele se desmanchou em dois Mas saiu Agora a gente vai colocar o novo né Agora ali pra colocar o novo Agora aqui ó Pra colocar o novo né A gente passa aqui um Lubrifica aqui com alguma coisa Aqui ó Um pouquinho de óleo ali né Pra ele encaixar certinho lá E a gente poder colocar o parafuso né No lugar certinho ali Eu tava olhando aqui ó Eu vou ter que trocar também O chicote aqui ó Pode ver que esse chicotezinho aqui ó Ele tá Vou puxar ele aqui pra cima Fica melhor Ó Ele tá com a Com a orelhinha aqui quebrada E E ele tá sem a vedação aqui Era pra ter uma borrachinha Que faz a vedação ali ó Pro Pro sensor né Então eu vou trocar ele também Só que agora não né Eu vou ter que comprar E hoje é sábado Não sei se a outra peça vai tá aberta Eu vou ir atrás né Vou ver se eu consigo E vou trocar ele já também Tá então galera ó Já coloquei ali o sensorzinho ó No lugar ó Só falta trocar esse plugzinho aí ó Colocar novo também Pra ficar tudo Certinho aí né A gente vai dar uma volta aí Com o carro daí Pra Pra testar aí né Como é que ficou ali o sensor né Tá então galera Já trocamos a peça ali Vamos fazer agora o testezinho aqui né Aí a velocidade ó Já tá Funcionando O combustível ele não moveu Porque realmente não tem mesmo Tá na reserva né A gente vai abastecer lá Mas Ele parou de apitar Ele ficava apitando né Ficava apitando o combustível E o ponteiro ficava louco Ficava subindo e descendo Agora realmente Agora parou mesmo E a velocidade ali Voltou a funcionar normalmente né Certinho Então é isso aí Realmente era aquela peça ali A gente substituiu E ficou 100% aí Quem gostou aí do vídeo aí Deixa o likezinho aí Se inscreva no canal E aí